Nosso porte é um fuzil, a novinha fica doida Ela se amarra no menor da boca Ela se amarra no menor vida louca E dois cento pra senho E dois cento pra senho Fica de quatro agora e toma com pressão Toma pirocadão, toma cavucadão MCPR é o rei do socadão Toma pirocadão, toma cavucadão MCPR é o rei do socadão Toma pirocadão, toma cavucadão MCPR é o rei do socadão Nosso porte é um fuzil, a novinha fica doida Ela se amarra no menor da boca Ela se amarra no menor vida louca E dois cento pra senho E dois cento pra senho E dois cento pra senho Fica de quatro agora e toma com pressão Toma pirocadão, toma cavucadão MCPR é o rei do socadão Toma pirocadão, toma cavucadão MCPR é o rei do socadão Toma pirocadão, toma cavucadão MCPR é o rei do socadão E aí NPC, sai Zê Bota pra fudal 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 Bota pra fudal